Na semana passada, uma espécie de peixe bastante rara e também já considerada em extinção apareceu na beira da praia de Laguna, um peixe-lua. Essa espécie vive em águas profundas, normalmente em zonas mais quentes do oceano, o que faz com que a aparição do peixe seja incomum. Os órgãos competentes foram acionados e recolheram o animal. E nos últimos dias, também na cidade de Juliana, uma outra espécie tem assustado os moradores. Os jacarés. Na semana passada, um animal de 1,70m foi encontrado andando pelas ruas. Ele foi capturado e devolvido ao habitat natural. E nesta segunda-feira, um outro jacaré foi visto na praia, desta vez no Moles de Laguna. Ele estava parado nas pedras, relaxando sob o sol. Algumas pessoas pensaram que ele estava morto, mas quando perceberam que não, acionaram os órgãos competentes. Então, vamos lá. Obrigado.